Olá, um tema muito importante no direito penal diz respeito à interpretação da lei penal. E aqui eu te pergunto, você já ouviu falar em interpretação exofórica? Preste atenção. Na interpretação exofórica, o intérprete busca o significado da norma, não no ordenamento normativo, mas fora dele, como por exemplo na doutrina. Olha só a palavra tipo, contida no artigo 20 do Código Penal. A palavra tipo tem seu significado extraído da doutrina e não da lei. A lei não diz o que é tipo penal. A doutrina descreve tipo penal como sendo modelo de conduta proibida. A expressão tipo, contida no artigo 20 do Código Penal, merece interpretação exofórica. A lei não diz o que é tipo penal.